Quando a gente tem uma oportunidade de fazer um trabalho que defende um pouco a nossa carreira, o que a gente faz, o que a gente pensa, quando um trabalho desse acontece, você agarra com toda a força que você pode e mergulha e faz o melhor que você pode fazer dele. Esse não foi um trabalho que foi feito pensando em prêmio, pensando em glória, pensando em crescimento. Foi só uma oportunidade que ele caiu com essa mão, a gente agarrou e tentou fazer a melhor coisa que podia fazer. Foi um monte de gente, um monte de tempo, muito sangue, muito suor. E quando essas coisas acontecem, ganham esse tipo de reconhecimento, isso é maior do que qualquer coisa. Quando acontece de ganhar tanta coisa e ter tanto reconhecimento, aí eu não sei nem mais o que falar. Sou PJ, fundador da PNL.